Seu coração falou de mim Seu coração gritou por mim Na ótima moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar é aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou Eu sei tá difícil se me perguntar Como sei que tudo isso Eu também passei Com esses maus mutados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Tanto em passeio E te liguei, bebando fora de hora E nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando, querendo me amar Viva! Viva! Vem, 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 vem Seu coração gritou por mim Na ótima moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar é aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou Vem, 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 vem Eu sei tá difícil se me perguntar Como sei que tudo isso E é que eu também passei Por esses maus mutados Eu sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei, bebando fora de hora E nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando, querendo me amar É que eu também passei É que eu também passei Por esses maus mutados Eu sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei, bebando fora de hora E nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando, querendo me amar E chorando, querendo me amar E, 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 e... Valeu! Valeu, galera!